A CIDADE NO BRASIL Não estava acostumado com alguém ao meu lado Foi o destino que assim quis Feliz do coração Que tem o amor como eu tenho Primavera ou verão Em qualquer estação No atúnio, no inverno Para sempre eu vou te amar E ao teu lado acordar E ver a luz do dia Mas isto ainda é perco Também quero a noite Com a tua companhia Não quero outro amor Eu não quero mais ninguém Só quero o teu calor Sentir o teu amor Dentro do meu coração Eu vou sempre estimando O amor que eu tenho Carinhos eu vou dando A quem me está lamando Mesmo se eu estiver voando Para sempre eu vou te amar O teu lado acordar E ver a luz do dia Mas isto ainda é perco Também quero a noite Com a tua companhia Para sempre eu vou te amar E ao teu lado acordar E ao teu lado acordar E ver a luz do dia Mas isto ainda é perco Mas isto ainda é perco Também quero a noite Com a tua companhia Acordei até o lato Hoje estou feliz Não estava acostumado Com alguém a meu lado Foi o destino que assim quis Feliz Feliz do coração Que tem o amor Como eu tenho Primavera ou verão Em qualquer estação No etúnel, no inverno Para sempre eu vou te amar E ao teu lado acordar E ver a luz do dia Mas isto ainda é perco Também quero a noite Com a tua companhia E ver a luz do dia E ver a luz do dia E ver a luz do dia